Registra-se a candidatura do deputado Durval Ângelo e do deputado Tadeu Leite, o deputado Durval Ângelo para o cargo de vice-presidente e o deputado Tadeu Leite para o cargo de presidente da comissão. A presidência informa que a eleição será por votações abertas para cada cargo, cada uma por sua vez. Em votação, as candidaturas para o cargo de presidente, como vota o deputado Durval Ângelo. Eu voto para presidente no deputado Tadeu Leite, como vota o deputado Agostinho Patruso. Voto para presidente no deputado Tadeu Leite, como vota o deputado Cássio Soares. De igual modo, também voto Tadeu Leite, presidente. Encerrada a votação, para presidente foi eleito o deputado Tadeu Leite. Não teve nenhum voto em branco. Em votação para o cargo de vice-presidente, como vota o deputado Agostinho Patruso. Voto no deputado Durval Ângelo para vice-presidente. Como vota o deputado Cássio. Durval Ângelo, vice-presidente. Como vota o deputado Tadeu Leite. Deputado Durval Ângelo para vice-presidente. O deputado Durval Ângelo também vota em si mesmo para o cargo de vice-presidente. Encerrada a votação para vice-presidente. A presidente proclama eleito para presidente o deputado Tadeu Leite para vice-presidente o deputado Durval Ângelo. Como presidente ad hoc, declaro empossado como presidente o deputado Tadeu Leite, a quem passo a direção dos trabalhos. Carlos, amigos, quero agradecer os votos aqui recebidos como presidente dessa importante comissão. Quero aqui, de fato, parabenizar o vice-presidente eleito também, deputado Durval Ângelo, aproveitando a oportunidade também de designar o vice-presidente Durval Ângelo como relator também dessa comissão. e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Não, você tem que nomear. Já está nomeado a vossa excelência como relator. Não. Não, mas é você que vai ficar como relator. É a vossa excelência. Confio mais na presidência dos parlamentares e terminou a palavra toda a ata e encerra os trabalhos. Não, 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 um momento. A gente faz a convocação por edital para reunião amanhã às 16 horas. Não, então para quinta-feira, então, tá bom? Por edital, vamos fazer quinta de manhã. Dez horas da manhã. Dez horas.